Olá pessoal, meu nome é Gilberto Fernandes, estamos aqui no laboratório da Hard para fazer um teste prático da manta FlexPrain. O que a gente vai fazer nesse teste? A gente vai montar uma caixa de papelão, a gente vai aplicar as duas demãos da manta, depois a gente vai colocar água para ver a eficiência da manta em cima desse dispositivo que a gente vai fazer. Vamos fazer a montagem da caixa. A caixa montada, agora a gente vai fazer a aplicação da manta. Vamos homogenizar a primeira manta. Agora com o pincel, a gente vai começar a fazer a aplicação da manta. Vamos começar pelos cantinhos, que geralmente é o local mais crítico. Aprende também sobre a cacodidade. Diva a tchau. A tchule que derramar. A tchule que derramad dobre e controversa. A montagem da manta. A tchule que беру荷, que thereafter é o local mais diferente. Minha caixa com perguntas da combinação da manta. Precisa Стira a manta. A tchule que derramadunde. duas horas que é o tempo de cura entre as demãos e a gente vai aplicar a segunda e depois a gente vai fazer o teste com água. Então depois de duas horas a gente pode ver que a manta, a primeira demão já curou, agora a gente vai promover a aplicação da segunda demão para depois fazer o teste com a água. Vamos fazer a aplicação da segunda demão. A gente vai observar que ela tem um taque ainda, mas isso é normal do produto, tá? Então aplicada a segunda demão, a gente vai aguardar o tempo de cura total da manta de 24 horas para fazer a colocar água e testar a estanquidade desse dispositivo. Então o pessoal passou as 24 horas, o tempo de cura total da manta, né? A gente pode ver que ela tá curada já. Então a gente vai fazer o teste com a água. Vou colocar a água na caixa e a gente vai esperar 72 horas, que é o tempo que referencia algumas normas, inclusive a 15575, a norma de desempenho, ela referencia que o ideal é deixar 72 horas, pelo menos com uma lâmina de 10 milímetros de água. Então já se passaram 72 horas, a partir do momento que a gente colocou a água, né? A gente pode ver que pelo lado, né? Não vazou nada de água. Vou tirar aqui, pra gente mostrar aqui no fundo, né? Então a caixa tá sequinha, né? Qualquer coisa é que a impermeabilização desse produto funciona super bem, tá? Não deixem de assistir o modo de usar desse produto, também tá no nosso canal aí, e curtam e compartilhem esse vídeo. Música